Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Luana Lauz e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E se você está chegando aqui agora, seja bem-vindo a nossa família aqui também no YouTube, tá bom? Então já vou convidar você a clicar no joinha, deixa o comentário aqui abaixo e se ainda não é inscrito, já se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Vamos desmontar essas decorações de Natal aqui do nosso apê? Bora lá! Aqui, ó, já botei todos os panos de prato, já separei aqui para guardar. Esse aqui é um jogo americano, também mais natalino, né? E tem essa decoração aqui também, que eu já vou tirar os chazinhos que estão aqui dentro. E esse arranjo aqui também, que eu gosto dele mais para o Natal. Então bora lá, tem muita coisa para desmontar aqui. O marido já tirou lá de cima para mim a caixa onde eu gosto de guardar todas as coisas de Natal, né? E porque eu, Zit, eu não consigo mais subir, né? Tem que subir na escada para poder pegar lá em cima. Então aqui dentro fica todas as caixinhas, onde eu gosto de deixar separadinho, né? Então vamos começar pela nossa árvore. E essas bolinhas rosas que eu nem cheguei a usar. E aqui nessa caixinha daí eu vou guardar todas essas bolinhas que estão aqui, ó. Aqui eu tenho, sabe aqueles conezinhos de papel guardanapo que a gente joga fora? Então eu peguei um conezinho e eu vou enrolando tudo aqui. Agora é nesse pedaço que eu vou enrolar o pisca-pisca. Daí fica bem mais fácil. Da próxima vez que for usar, que é bem prático, ó, vai enrolando e vai enrolando assim, ó. E quando for usar novamente ele não está todo cheio de nó e está já prontinho para uso. Então eu não vou ser tirado. Tchau. 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 Então a árvore desmontada já tá aqui dentro dessa caixa, eu já vou colocar aqui dentro, já pra ficar certinho, já vou tirar minha guirlanda da porta pra colocar essa daqui, depois eu mostro bem pertinho pra vocês. Aqui temos bolinhas, aqui temos outra polizinha. Aqui eu tenho essas peças que quebram, então eu enrolo elas nas toalhas de louça pra guardar. Como as toalhas de louça já são de Natal, ó, então eu só uso no Natal, então aproveito já pra enrolar aqui, ó, e não ter perigo de quebrar na caixa. Então aqui nessa outra caixinha, ó, eu guardo todos os enfeidezinhos e aqui, ó, nesses paninhos eu já coloquei... Os que quebram. Então fica aqui, ó, só no borracho. Aqui tem mais um... E aí, ó, só no borracho. Daqui ali. A między‑caixinha. O que é isso que eu vou fazer? Essa é a guirlanda que fica na entrada, então tá escrito, ó, bem-vindos, e daí eu troquei as florzinhas, eu troquei, são mini girassóis, né, e tem o papai coruja, mamãe coruja, e a coruzinha, que no caso é o Pietro. A coruzinha aqui tá rosa, né, eu vou ter que pintar de azul. E você quer? Quer cola? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acabou-se com esse Natal Então é isso pessoal, espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar Tirando toda a decoração de Natal aqui do nosso AP Foi bem rapidinho, bem poucas coisas né Eu botei tudo bem simplesinho, um enfeitinho aqui, outro ali A nossa imensa árvore também é muito difícil de desmontar Mas é isso, espero muito então que vocês tenham gostado Me um beijinho, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo Tchau! Tchau!